Eu sabia que gravar esse vídeo ia ser difícil, porque pra mim, esse foi um processo muito difícil. Então vamos lá, falar sobre o dinheiro. Se você soubesse o quanto eu demorei pra aprender isso, e mais, o tanto que eu sofri pra aprender essa mentalidade que eu vou te passar aqui agora, juro. Essa é uma das principais coisas que eu queria, 10 anos atrás, voltar e colocar dentro da cabeça da Letícia de 20 anos. E se eu te disser que não existe independência? E mais, se eu te contar que nenhuma moeda do mundo é capaz de pagar o seu valor e o valor que você proporciona pra sua família, pros seus amigos e pras pessoas que estão ao seu redor. Eu sei que você tá cansada de sempre estar preocupada com o dinheiro, se vai ter dinheiro suficiente no final do mês pra pagar todos os seus boletos. Quando é que você, de fato, vai enriquecer e ter dinheiro sobrando na conta pra você poder investir, pra você poder fazer suas viagens, pra você poder comprar as roupas que você quer? O dinheiro é importante pra todo mundo. E ainda mais hoje, onde a gente vive em um mundo que a inflação não para de crescer, e mais, a gente vive em um mundo de redes sociais. Então você tá o tempo todo olhando as pessoas de 20 anos, milionárias, que alcançam mansões, viagens intermináveis, roupas maravilhosas, quilos e quilos de maquiagem. Elas podem comprar tudo, elas vivem a vida dos sonhos. E isso te causa inveja, raiva. Você se pergunta, por que não comigo? E por mais que você não perceba, vem todas aquelas crenças limitantes sobre dinheiro de... Esse daí fez alguma coisa errada, por isso que tá no lugar que tá. Essa daí já vem de família rica, os pais delas são milionários, o dinheiro não é dela. Quem sou eu pra chegar nesse lugar? Eu nunca vou conseguir ter essa vida que essa pessoa tem. Isso aí é coisa de gente rica. Impossível. Muito difícil. Eu preciso parar de ficar sonhando e desejando essas coisas que não é pra mim. Eu sei o quão difícil é. Eu já estive nesse lugar. E pra mim, o processo foi... Ah, não, não quero chorar. Sabia que gravar esse vídeo ia ser difícil. Porque pra mim, esse foi um processo muito difícil. Preciso me recompor, senão eu não vou conseguir passar mensagem, gente. Calma. Vamos lá? Eu só quero que você realmente consiga entender tudo que eu vou te falar aqui, porque todos esses pensamentos e todas essas ideias transformaram a minha vida. E eu não digo um transformar de fiquei milionária do dia pra noite. Muito pelo contrário. Eu não tô aqui pra te falar que o caminho é fácil. Ele é difícil, mas ele pode ser muito mais simples e bem menos doloroso do que a gente enfrenta por aí. Tudo que eu vou te falar nesse vídeo fez muito sentido pra mim. Eu aprendi ao longo dos meus 29 anos. As duras penas. Mas é literalmente o puro suco da riqueza e da mente próspera e do que me fez ter clareza pra ter uma vida mais saudável e menos preocupada e sem tanta pressão e peso sobre dinheiro. Dá sim pra você alcançar a vida que você sonha, a vida que você deseja, sem sofrer tanto. Mudando a sua mentalidade, seguindo um caminho mais fácil e aproveitando toda a jornada. Porque é isso que importa. É você conseguir viver tranquila e sem o peso de sempre estar olhando pro futuro. Porque eu sei como é dolorido você achar que você só vai ser feliz quando você chegar lá. Você só vai ter a vida dos seus sonhos quando você tiver muito dinheiro. E é extremamente cansativo e doloroso viver dessa forma. Se você espera uma fórmula mágica e um caminho rápido pra ficar milionário e alcançar o dinheiro, esquece. Esse vídeo não é pra você, você pode sair. Mas se você é uma pessoa que está disposta a mudar a sua mentalidade e colocar 100% da sua energia em tudo que você faz e em tudo aquilo que você quer alcançar, esse vídeo com certeza é pra você e vai transformar a sua vida assim como transformou a minha. Geralmente a forma que você enxerga o dinheiro vai vir de como foi a sua criação. De como você teve o dinheiro desde a sua infância. Como você lidou e viu as pessoas ao seu redor lidando com o dinheiro e falando sobre dinheiro. Se você foi uma pessoa extremamente privilegiada, que nasceu numa família muito rica e muito próspera, dificilmente você vai ter uma mentalidade de escassez. Onde o dinheiro vai ser sempre uma preocupação e você vai estar sempre buscando, querendo encontrar e alcançar o dinheiro. A sua mentalidade vai ser pra que ele simplesmente seja uma mera consequência. Mas se você, assim como eu, veio de uma família humilde, uma família pobre, uma família desestruturada financeiramente, provavelmente você vai ter muitas crenças e traumas que vão te limitar ir ao encontro, a uma vida próspera. Pra te contextualizar e até pra você talvez se identificar comigo, eu me considero sim uma pessoa privilegiada, mas eu passei por momentos muito difíceis financeiramente. Com a minha família, meus pais me tiveram muito jovens e não tinham uma estrutura financeira. Dificilmente no Brasil a gente tem, não é uma cultura que incentiva a educação financeira. Então eu fui filha de dois jovens de 20 anos que vieram de uma família pobre e foram tentando se virar como dava. Mas passamos por muitas dificuldades de não pagar conta, cortar a luz, não tem dinheiro pra fazer mercado, vai no mercado, passa uma coisa pra comprar e aí o cartão não passa e aí tem que devolver. E aquela sensação de constrangimento e de impotência de... Caraca, a gente não é capaz de comprar um saco de arroz, a gente não é capaz de comprar uma comida. É muito difícil. Tá bom? Mais uma pausa. Tá vendo, gente? É pra isso que eu faço terapia. Eu também tenho muitos problemas e muitos traumas pra lidar. Enfim, eu fui fruto de uma pessoa que foi criada com muitas crenças limitantes sobre dinheiro e muitas crenças dolorosas, muitas crenças pesadas, onde o dinheiro sempre foi um fator de raiva, de o porquê que eu não tenho. E mais do que isso, um fator de muitas brigas e muitas confusões por conta da falta de dinheiro. Então, tudo que eu mais queria e tudo que eu cresci criando dentro de mim era essa força de eu só vou ter paz na minha vida quando eu tiver dinheiro. E eu me arrisco a dizer que quando se é mulher, essa questão se torna um peso ainda maior. Porque é complicado lidar com todos esses papéis que a gente quer exercer com maestria, com perfeição e que acaba nos deixando completamente tensas, ansiosas. O que eu quero da minha vida? Eu quero ser mãe, eu quero cuidar da minha família, mas eu cresci vendo e aprendi que isso não é valorizado. Então, eu quero ser uma mulher de negócios bem sucedida, que trabalha e faz muito dinheiro. É possível ter os dois? Tudo é possível. Desde que a sua mente, o seu espírito, as suas crenças, os seus valores estejam 100% alinhados e saudáveis pra que você consiga construir uma jornada leve. A gente vive hoje um mundo onde ser mãe, cuidar da casa, ser uma mulher dona do lar é muito desvalorizado. E isso acabou que colocou uma pressão muito grande nas costas das mulheres. E se você tá nesse lugar hoje, se você pensa que você é uma mulher desvalorizada porque você cuida da sua casa e você não tem um trabalho remunerado, você não sai de casa pra trabalhar, eu quero te dizer que o seu valor não está em fazer dinheiro. Você pode sim escolher esse caminho, um caminho onde você vai ter um parceiro, provedor da sua casa e você vai focar em cuidar da sua família. Isso não te desvaloriza em nenhum ponto, desde que você não negligencie a importância de entender sobre dinheiro. E é aqui que entra o ponto da independência, que eu falei no começo do vídeo, que eu não acredito em independência. Eu acho que essa palavra trouxe uma pressão muito grande pras mulheres e que acabam se sentindo desvalorizadas por não fazerem dinheiro e colocam o seu valor todo e somente nisso. E eu te explico por que eu não acredito em independência. Nós fomos feitos pra viver em sociedade. A gente depende um do outro. Você depende do padeiro que faz seu pão pra você ter seu pão de manhã pra comprar. Você depende das pessoas que tem fazenda pra produzir sua comida. Você depende das pessoas que fazem sua roupa. Você depende de pessoas o tempo inteiro. Você não vive sozinha. Você não é independente. Porém, eu defendo a ideia de que você tem que construir autonomia. O tempo todo, todos os meus conteúdos são pra que você construa autonomia. E que você tenha interesse de ter domínio, de você ter conhecimento pra lidar com diversas áreas ao seu redor. E você precisa ter interesse e conhecimento de como lidar com o seu dinheiro. Esse é o ponto de partida. Não importa que caminho você vai escolher. Você tem que ter suas crenças e sua mente saudável e ter clareza de que você precisa buscar conhecimento pra ter autonomia pra lidar com dinheiro. Independente se você é uma mãe. Independente se você é uma mãe solteira e precisa fazer os dois e não teve escolha. Você tem que trabalhar e você tem que cuidar do seu filho. Ou se você é uma mulher que decidiu focar 100% na carreira. Independente da sua escolha. Nenhuma dessas te desvaloriza. Desde que você tenha interesse e queira aprender a lidar com o seu dinheiro. Da melhor forma possível. Estudar sobre investimento. Saber pagar contas. Saber quanto de fluxo entra na sua casa. Mesmo que esse dinheiro não venha de você e venha do seu marido. Queira sentar e entender quanto dinheiro está entrando. Quanto de dinheiro a gente gasta. Quanto que custa cada coisa. Quanto é o custo de vida da nossa família. Quais são os planos financeiros da nossa família. Ou o meu plano financeiro. Eu tenho uma reserva de emergência. Eu quero fazer uma poupança. Eu quero comprar uma casa. O que eu quero construir financeiramente de patrimônio. Tome posse desse conhecimento. Busque entender. Procure ajuda. No YouTube. Hoje a gente tem acesso a milhões de informações. Então dedique um tempo pra que você consiga estudar. E ser uma mulher sábia pra lidar com o seu dinheiro. Porque é aí que entra a autonomia. Independente você nunca vai ser. Você vai sempre precisar de alguém pra te ajudar. Mas se você é uma pessoa que tem autonomia pra lidar com o dinheiro. Independente do que aconteça. Você tem um conhecimento que ninguém te tira. Você sabe o que é preciso fazer pra lidar com o dinheiro. Você sabe o que é preciso fazer pra fazer dinheiro. Isso é o mais importante. Leia livros sobre finanças. Veja vídeos, podcasts aqui na internet sobre dinheiro. E construa essa clareza, esse conhecimento e essa autonomia. Outra coisa que você precisa entender é que dinheiro é energia. Ele é um meio e ele tá trocando de mão. Ele tá circulando pelo universo o tempo todo. E você precisa mais do que tudo entender que dinheiro não tem nada a ver com esforço. Tira essa crença da sua cabeça que dinheiro é difícil pra conquistar. Que dinheiro tem que trabalhar muito. Que dinheiro tem que ser dolorido pra ter. Dinheiro não é sobre esforço. Dinheiro é sobre atender demanda. Resolver problemas. Qual é a demanda? O que as pessoas estão pedindo? Onde ela está? É aí que tá o dinheiro. É sobre demanda, desejo e risco. A Lara Nesteruk fala muito sobre isso. E ela tem um exemplo fenomenal. Que ela diz o seguinte. Se um homem vem até minha casa e ele faz um buraco gigantesco. Ele passou horas, ele passou dias fazendo um buraco em frente à minha casa. E ele suou, ele penou e ficou ali se matando pra fazer o buraco. E ele simplesmente bate na minha porta e fala. Olha aqui moça. O buraco tá feito. Ela vai olhar e falar. Tá. E aí? Então. Você pode me pagar? Eu me matei pra fazer esse buraco aqui na frente da sua casa. Ela simplesmente olha e fala. Tá, mas eu não pedi por esse buraco. Eu não precisava desse buraco. Eu não vou pagar por isso. Esse é um exemplo básico que demonstra o como de fato o dinheiro não é sobre esforço. Não é sobre se matar de trabalhar. Não é sobre colocar a mão na massa. O dinheiro só vem se eu fizer trabalho manual. É sobre pensar estrategicamente e atender a demanda das pessoas. Pare de perseguir o dinheiro e ficar focada somente nele. Ao invés disso, comece a prestar atenção nos problemas das pessoas. E como você pode solucionar eles. Essa foi difícil pra eu colocar na minha cabeça. Porque como eu falei, eu fui criada com uma mentalidade de escassez. Onde eu queria o dinheiro, eu queria o dinheiro pelo dinheiro. Então eu guardava cada moeda. Eu guardava cada centavo. Porque pra mim era o dinheiro que era a solução. E quanto mais eu perseguia o dinheiro, mais eu focava nos números, nas notas. Menos eu tinha. Menos eu conseguia. Era muito doloroso pra eu conseguir juntar. Era muito difícil. Parecia que não fluía. Porque eu focava 100% em dinheiro. Em nota, em moeda. Em fazer mais. Em ter mais números na conta. E não é aí que tá a solução. Enquanto você perseguir o dinheiro e ficar 100% focada nele, ele não vai vir. Primeiro porque ele é energia. E segundo porque ele não é sobre esforço. Não é sobre moeda. Não é sobre números. É sobre despertar desejo e resolver o problema das pessoas. E se você coloca a sua energia em números, em contas, em economia, em fazer mais, em nota, em moeda. Você perde totalmente o foco e canaliza a energia no lugar errado. O seu olhar, a sua visão deve estar focada em pessoas. Como eu posso ser útil? O que as pessoas estão precisando? O que as pessoas reclamam? O que as pessoas querem? Foque nisso. Que você vai começar a ter muito mais criatividade pra criar soluções e despertar desejo nas pessoas. Pra atender o que elas precisam. E é aí que o dinheiro vai começar a fluir aos montes pra você. Porque você tá canalizando a sua energia no lugar certo. Em criar soluções. Outra coisa que você precisa ter muita clareza é o que de fato significa ter uma vida rica pra você. Se você não tiver isso muito bem estabelecido, você vai ser mais uma pessoa que vai ficar buscando o dinheiro pelo dinheiro. E quando você alcançar um certo dinheiro, você não vai nem ligar. E você vai continuar buscando incansavelmente mais e mais. E nunca vai ser o suficiente pra você. E isso é extremamente preocupante, desgastante e cansativo. Você não vai curtir a sua jornada. Você não vai aproveitar e valorizar o seu processo. Porque você vai estar sempre focado em mais. Em mais. Porque você nem sabe o que significa Uau! Alcancei a vida que eu queria. Alcancei o patrimônio e a parte financeira que eu gostaria de ter alcançado. Agora, claro, estabeleça uma nova meta. Começa outra coisa. A partir daí você vai evoluindo. Mas você precisa ter clareza dessa linha de chegada. Qual é a sua primeira meta? O que significa ter uma vida rica pra você? E isso é muito relativo. E aí vem mais um aprendizado. Como eu falei pra vocês que dinheiro é energia, ele de fato é porque ele é relativo pra cada um. Pessoas vão dizer que vão ser ricas quando elas alcançarem um milhão na conta. Outras pessoas vão dizer que vão ser ricas quando tiverem um X salário mensal. Quando eu alcançar, sei lá, 50 mil reais por mês, alcancei a minha vida rica. Outras vão dizer, quando eu tiver tal carro, uma casa e fizer tal viagem, alcancei, zerei a minha vida rica. E ainda vai ter gente que vai dizer, minha vida rica é quando eu puder dar uma casa pros meus pais. Quando eu puder aposentar meus pais. É extremamente relativo. Cada pessoa vai ter uma resposta. E você precisa ter clareza e certeza da sua. Isso vai te dar um gás e uma motivação pra que você continue trabalhando, continue construindo soluções pras pessoas, empreendimentos, ou focada no que você tá fazendo. Pra que você trace uma trajetória estratégica e inteligente pra chegar onde você quer chegar. É muito fácil a gente se distrair hoje em dia. E as distrações e não ter clareza, não ter foco, vai te fazer ficar completamente confuso, desgastado e preocupado com dinheiro que nunca vai chegar. E quando chegar, você não vai nem perceber porque você nem estabeleceu o que você queria. Quem mais aposta, mais ganha. E não me entenda mal, mas eu só preciso que você entenda isso pra que seja um complemento do pensamento e da crença de que dinheiro não é sobre esforço. Eu vivenciei isso na prática quando eu fiz uma proposta de negócio e eu fiz toda a estrutura de plano de negócio, eu ia gerenciar todo o negócio, eu pensei em tudo, esquematizei tudo, trabalhei, coloquei a mão na massa, coloquei meu tempo, coloquei minha energia. Eu trabalhei muito pra que o negócio acontecesse. E quando eu fiz a proposta pro sócio investidor, que seria o cara do dinheiro, e um mega empresário, a proposta foi 25% dos lucros pra mim e o restante tudo para os sócios investidores. E pra mim é muito óbvio agora, é muito claro, mas eu lembro que no momento eu fiquei muito indignada porque eu falei, cara, como assim só 25%? Sou eu que vou trabalhar, eu que vou ficar ali colocando minha energia, eu que pensei em tudo, eu que esquematizei tudo, isso é muito injusto. E aí tem bem, alerta, crença limitante. Isso é muito injusto. Eu trabalho, eu coloco meu esforço, eu devia estar ganhando mais. Mas não é assim que o dinheiro funciona, não é assim que o mundo econômico e o mercado funcionam. E você não vai mudar reclamando. É assim desde que o mundo é mundo. Aqui nos Estados Unidos a gente tem a famosa frase Big Risk, Big Steak. Ou seja, quanto maior o risco, maior o pedaço de carne você consegue. E eu não tô dizendo isso pra que você aposte alto, e muito pelo contrário, você precisa ter noção e clareza dos seus limites financeiros. Mas ter essa visão me ajudou muito a entender o mercado e a fortalecer a crença de que o dinheiro não é sobre esforço. Ele é sobre demanda, risco e desejo. E eu gosto de dar exemplos pra ficar ainda mais claro pra vocês. Um exemplo sobre isso de risco, às vezes vocês estão pensando em coisas grandes, mas não é isso. Por que esse pensamento mudou a minha vida? Porque eu era pessoa insegura com o dinheiro. Eu pensava na escassez. Então cada centavo eu guardava como se fosse a coisa mais valiosa da minha vida. e eu não queria abrir mão daquilo. Só que quando você entende isso, você sabe que pra jogar o jogo você tem que descer na arena. Então, por exemplo, você ganhou um real. Ao invés de você guardar esse um real como se fosse o salvador da sua vida, você pode ter sabedoria pra investir esse um real e transformar ele em dez. Então ao invés de ficar com a mentalidade de guardar esse um real a todo custo com medo da perda, é você ter a certeza, o conhecimento e a confiança de que você vai comprar algo e você vai multiplicar o seu dinheiro porque você vai estar atendendo uma demanda. Um exemplo prático é quem faz brigadeiro pra vender na rua ou quem compra um biscoito por dois reais e vende cada biscoito por três, por cinco. Você multiplica o seu dinheiro. A pessoa que vende brigadeiro, ela investe numa lata de leite condensado, num nescau, e o preço que ela investiu vai dar o valor de cada brigadeiro que ela vai vender. e ela conseguiu multiplicar por dez, vinte brigadeiros. Ou seja, ela fez vinte vezes mais o valor. Como eu faço pra ganhar dez mil reais? Como eu faço pra ganhar cinco mil reais? Crie ou atenda uma demanda de algo que vale um e você vende por cinco vezes mais. Pegou a lógica de multiplicar o seu dinheiro? Outra crença que parece boba, mas me ajudou muito, foi parar de justificar o porquê que eu quero ganhar dinheiro. E mais do que isso, foi pensar o tanto de dinheiro que existe no mundo. Como eu fui criada com uma mentalidade de escassez, eu sempre justificava, ah, eu quero fazer dinheiro porque eu vou ajudar as pessoas. Ah, eu quero ganhar mais dinheiro porque eu vou ajudar meus pais, porque eu vou comprar tal coisa, porque, porque... Sempre justificando como se eu não pudesse ganhar aquele dinheiro, como se eu não fosse digna de ganhar mais dinheiro. Quase como se eu estivesse pedindo um perdão. Olha, desculpa, eu quero mais dinheiro, mas eu quero porque eu vou ajudar pessoas com esse dinheiro. E você não precisa disso. Você é digna, você pode ganhar muito dinheiro porque você simplesmente quer. Pelo bem da sua família, pelo seu bem, pelo seu bem-estar. Analise se você não tá se justificando. Analise se você não tá pedindo perdão por ganhar dinheiro. E mais do que isso, enxergar a fartura e a prosperidade que existe no mundo, ao invés de focar somente na pobreza e na escassez. Existem muitas pessoas bilionárias no mundo. Por que você não merece 1% disso? Existe gente muito, muito, muito rica no mundo. Existem os caras que você conhece que saem na mídia, tipo o Elon Musk, o Jeff Bezos, que, pô, bilionários. Mas imagina os caras que nem saem na mídia. O tanto de bilionário que existe que a gente nem imagina. Pensa nisso. Tem gente muito rica no mundo. Por que você não merece um pouco disso? Por que você não merece uma parcela da riqueza do mundo? Queira a prosperidade. Queira a abundância pra você, sem ter que se justificar. E a última coisa que eu quero compartilhar com você, que também fez muita diferença na minha vida, foi entender que você é o seu maior e melhor investimento. Por eu ter muito medo, muita insegurança, e ter uma mentalidade de escassez sobre o dinheiro, foi como eu relatei durante o vídeo. Eu queria guardar cada centavo e eu não queria investir em nada. E isso só te deixa mais pobre. Isso só te deixa mais atrofiado. Porque dinheiro é energia. Dinheiro circula. Dinheiro é investimento. Dinheiro é grandeza. Dinheiro é multiplicação. É sabedoria. E não tem nada mais valioso do que você investir em você. No seu conhecimento, na sua beleza, na sua imagem, na sua comunicação, no seu espírito. Você e pessoas são os bens mais preciosos que existem. Então quando você investe em conhecimento, quando você investe em você, você tá te dando ferramentas pra que você multiplique mais dinheiro, pra que você atraia mais dinheiro. E é tão simples. É tão bobo. Mas foi tão difícil pra que eu pudesse entender isso. Invista em você com sabedoria. O que de fato vai transformar a sua vida? O que de fato vai te dar mais ferramentas e mais conhecimento pra que você multiplique seu dinheiro? E esse investimento é a única coisa que você vai carregar até o final da sua vida. É tudo o que você viveu, suas memórias, as pessoas que você ajudou, como que você foi útil pro mundo, o que que você aprendeu, o que você valorizou durante a sua trajetória. Então não tenha medo e insegurança de fazer investimentos em você. Isso vai te dar um poder enorme, uma confiança incrível pra que você construa mais patrimônio e mais prosperidade. Esse é só o começo do que eu queria compartilhar com vocês. Você é digno de uma vida próspera. Você é digno de abundância, de fartura, de riqueza. Pense nisso com carinho. Assista de novo o vídeo e tome nota. Internalize essas crenças. Escreva. Leia. Coloque frases de afirmações que vão tirar toda essa sua mentalidade de escassez. Porque é isso de fato que vai te fazer atrair mais dinheiro. E não só isso, mas lidar com o dinheiro de forma leve, que é a coisa mais importante. É fazer as escolhas certas, tomar decisões boas, olhar pro dinheiro como meio e não como fim. Tudo isso eu te garanto que vai te fazer construir uma jornada e uma trajetória muito rica. E não rica somente de moeda. Tem gente que é tão pobre que a única coisa que eles têm é dinheiro. E isso tá muito relacionado com tudo que a gente falou aqui nesse vídeo. É necessário que você mude aqui dentro seu espírito, sua mente, seu foco, pra que você construa tudo aquilo que você quer construir. E eu sei que você pode e eu sei que você merece. Eu tô muito grata de ter todos vocês aqui. Esse foi um vídeo um pouco mais duro e difícil pra mim, porque eu tive que reviver e compartilhar muitas vulnerabilidades, que de fato foi algo muito dolorido pra mim. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto muito confortável e honrada de compartilhar com vocês. Muito, muito obrigada a todo mundo que tá aqui juntinho comigo. Esse é só o começo, eu vou continuar compartilhando todos os meus aprendizados, todas as minhas experiências, porque é isso que de fato faz a gente enriquecer. É ser útil pro mundo. E é pra isso que eu tô aqui. Amo vocês, te vejo no próximo vídeo. E aí Amo vocês, te vejo no próximo vídeo.